Faz quase um ano e meio que a obra da nova ponte da Barra da Lagoa, no leste da ilha em Florianópolis, está praticamente parada. Quem passa por ali não tem ideia dos motivos que possam estar atrasando a construção. Mas isso pode mudar. Tem um projeto de lei aprovado no Parlamento, que obriga a instalação de placa informando os motivos de paralisação de obras no Estado, caso essa suspensão passe de 90 dias. A intenção é dar transparência às causas que motivam a suspensão de construção de qualquer obra pública estadual. Se for sancionado pelo Executivo, toda obra que for suspensa por mais de três meses deverá receber uma placa explicando o motivo da paralisação, o prazo previsto para a retomada e o telefone de contato do órgão responsável. A gente espera que a população seja a nossa parceira na fiscalização e na cobrança para as obras que, por aventura, foram paralisadas, voltem a iniciar o mais rápido possível. O porquê que parou, se acabou o dinheiro, se foi mal feito o projeto, se houve algum problema que tenha que se dar conhecimento à população, para a população nos ajudar a cobrar também. A ideia foi bem recebida pelo Executivo, principalmente pela possibilidade de dar ciência à população catarinense sobre as causas que levam à suspensão de algumas obras. Uma das maiores razões é a questão das desapropriações, por conta de algumas propriedades não ter a documentação necessária para que o Estado possa pagar as desapropriações, e a outra é os órgãos reguladores, principalmente a questão das leis ambientais e algumas obras, a questão do IPHAN. Às vezes a sociedade fica inquieta por conta da paralisação de determinadas obras e não sabe o porquê. E assim a gente vai dar uma visibilidade bem maior, uma divulgação que eu acho que é importante para que universalize essa informação. E assim a gente vai dar uma visibilidade bem maior,